O senador Marcos Rogério afirmou em pronunciamento que soa como tentativa de constrangimento a determinação do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, de exigir o depoimento presencial do presidente da República, Jair Bolsonaro, no inquérito instaurado para apurar eventual interferência do chefe do executivo no comando da Polícia Federal. Na opinião do senador, a medida chama a atenção por dois motivos. O primeiro porque no momento de pandemia o mais sensato seria colher as informações por videoconferência ou por escrito, uma vez que pode se estender a Bolsonaro o mesmo tratamento conferido a Michel Temer em inquérito em 2017, quando ele ainda era presidente da República. O segundo porque partiu de um ministro conhecido por ser garantista em suas decisões, ou seja, que interpreta a lei no sentido de evitar que os direitos e garantias individuais sejam desrespeitados durante o processo penal. Na opinião do senador, faltou bom senso e razoabilidade na decisão de Celso de Mello em relação a Bolsonaro, porque restringe a liberdade pessoal e jurídica do presidente da República. Disse e repito, o presidente não figura como indiciado no inquérito. Assim, não se mostra necessário nem mesmo por esse prisma exigir sua presença para o depoimento. E ainda que fosse indiciado, a conduta do ministro fere a praxe e não se mostra necessária. Soa mais, com todo respeito, como uma tentativa de constranger o presidente da República. O gesto se mostra hostil, atinge a honorabilidade do cargo de presidente da República e não contribui em nada com a busca que sempre deve existir de harmonia entre os poderes. Profundamente lamentável. Essa relação tempestuosa de alguns ministros do STF com o presidente da República é preocupante. Seja um caso pessoal. Quem sabe aí o senador Marcos Rogério aproveita já este ensejo e assina a CPI da TODA.